Qual o percentual médio de cobrança de legislação quando a disciplina é jurídica? E aí a gente não tá falando só pra juiz, promotor, defensor, não. Tá falando pra técnico, pra analista. Eu tenho um estudo sobre isso, inclusive, né? Eu tenho um estudo com a professora Natália Masson, professora do Direito Constitucional. Muito boa, diga-se de passagem. E a gente, em uma equipe, formados em Direito, né? Nós analisamos, nós é a equipe, né? Eu coordenei com ela, né? Nós analisamos algo em torno de quase 33, 32, 33 mil itens. Não é a questão toda os itens, né? Porque, às vezes, tem questões que dois itens é de um tema, três é de outro, ou um item de cada. Então, desses 30 e poucos mil itens que nós analisamos, em média, 70% você conseguiria resolver ou eliminar se soubesse, tivesse conhecimento da lei. Claro, concursos de nível médio, isso sobe lá pra 80, 90, concursos de carreira jurídica, isso cai pra 50, 60, né? Mas você veja a importância da lei. E a lei que fundamenta tudo, né? Ninguém não dá pra escrever um livro de Direito Civil sem a lei. Não dá pra escrever um livro de Direito Constitucional, professor, sem a Constituição. Então, tipo, como é que você estuda pra um concurso se você não vai onde está o fundamento de tudo, que é a própria lei, que é a própria Constituição? Por mais que as provas sejam dificultadas ao longo do tempo, o fundamento de tudo é a lei. E com a lei você consegue, pelo menos, você vai conseguir eliminar muitos itens se você sabe bem a lei. Por isso, meu código ia ser assim, todo loucura. Loucura, loucura, caldeirão. Agora, você falou sobre a importância da lei repercutindo na questão. Às vezes, a questão pergunta direto o texto da lei. Direto. Cara crachá. Sobre direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. Às vezes, ele não faz essa ordem direta. Às vezes, ele conta uma história. Quem adora fazer isso é a Vunesp, a Fundação Carlos Chagas. Ele conta uma história, mas para você encontrar a alternativa correta, a resposta também vem da lei. Só que, nesse caso, fica mais difícil um pouco, porque você precisa fazer interpretação de texto. E a maior dificuldade não vem da lei, vem da interpretação de texto. Num terceiro elemento, que é muito raro hoje em dia, cada vez menos eu vejo, questões relacionadas à doutrina e uma crescente questões relacionadas à jurisprudência. E isso é uma visão que a gente vê, inclusive, em questões de nível médio e de analista. Não é mais reservado só para nível de concursos jurídicos, não. Então, assim, se eu pudesse eleger uma escadinha, eu tenho questões de estudo direto da legislação, tenho questões de estudo indireto da legislação aplicada à compreensão de um comando da questão. E o terceiro modelo, muito comum nas provas do CESP, mas a gente vê uma migração da Fundação Getúlio Vargas, da Fundação Carlos Chagas, de orientação dos tribunais. E quer que eu diga uma coisa, assim, muito boa para quem tem bom manuseio de um vadimeco? Se você tem um bom manuseio de um vadimeco, se você leu muito a lei, se você esteve atento a essas coisas que eu falei aqui, que você também falou, Aragone, quando você pega uma prova subjetiva ou uma prova prática, e você vai argumentar, é muito fácil fundamentar com a lei. É muito mais fácil. Então, você está escrevendo e está dizendo assim, olha, isso está errado por causa disso, disso, daquilo, aí você diz assim, pô, mas isso está na lei de improbidade administrativa. Aí você vai lá e fundamenta com os artigos legais. Eu lembro até hoje, e aí eu percebi, disse assim, tem uma diferença muito grande, eu estou percebendo que estou no caminho certo. Quando eu fui fazer a prova da OAB, a prova da OAB é a prova prática, que tinham três questões subjetivas e uma prática. Uma peça, né? Para quem está assistindo, é uma peça. Essa prática, e você podia levar o livro que você quisesse, você podia levar o que você quisesse. E eu escolhi penal, e sentei lá com um monte de gente que estava fazendo concurso na área de penal. Penal é processo penal. E eu fui com um livro de penal, um livro de processo penal, um livro penal especial, livro que eu tinha lido, né? Para eu poder achar as coisas. É um livro de processo penal que eu tinha lido, o Vadimeco e o Vadimeco. Foi isso aqui, quatro, né? Botei aqui, na sacolinha e fui. E eu vi as pessoas chegando com malas. 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 A gente é da mesma época, é isso mesmo. Malas de livros. E assim, livros intocados. Então, eu começava a olhar, como é que essa pessoa vai achar na prova algo que ela nunca leu na vida? E, para minha surpresa, de toda a prova, eu só precisei de uma questão do livro de processo penal. O resto, todas as questões, eu consegui responder fundamentando com a lei. Ou súmula, que está no Vadimeco também. Opa, opa, opa. Você chegou num ponto importante aí. Eu quero começar esse negócio de súmula. A gente vai, a gente vai. Então, assim, no concurso que eu fiz, na Defensoria Pública daqui de Sergipe, teve prova na parte prática que você pode usar o código. Então, assim, me auxiliou muito, porque eu conseguia fundamentar as coisas. Tudo meu tinha fundamento. E quando você vai ver o espelho de prova, o espelho de prova vem bem assim, argumento tal, artigo tal, artigo tal. Então, eu vi muita gente que não fundamentou o que estava falando nos artigos de lei, e aí não tinha um artigo, eles cortavam, eles cortavam, eles cortavam. Agora, veja, se você não tem manuseio disso aqui, como é que você acha isso no dia da prova? Já era. E é isso aqui. Vira a capa pra mim do seu Vadiméco. Vira a capa. RT. RT. Pra galera que estuda e quer saber. Essa foto aqui foi quando eu fui fazer o concurso em Brasília. Fui ao Supremo, aí. Aí eu colei a foto aqui. Que massa, que massa. O seu é da RT. Eu perguntei, pedi pra ver aí. Aí dá pra ver. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu pedi pra ver a capa do seu Vadiméco, pra ver qual você usava. Porque eu já identifiquei que não era o meu. O seu é RT. Muita gente usava o da Saraiva. E eu não tô fazendo propaganda que eu tô falando o nome de todos. Eu usava o da Ridel. O Ridel, não sei se você vai lembrar. O Ridel era o melhor. O Ridel era o melhor. Porque o Ridel tinha tudo. O da Saraiva cometia o pecado não ter a lei de improbidade administrativa dentro da Saraiva. Não tinha. Cadê a lei de improbidade administrativa? Não tinha. E eu troquei o da Saraiva pela DRT porque não tinha a lei de improbidade administrativa. Eu usava o da Ridel. Pra mim era o melhor. O da Ridel tinha tudo. Teve um amigo meu que foi fazer um concurso. E... De juiz, se não me engano. E tinha que fazer... Lá na prova, na sentença, ele tinha uma lei que ele precisava. Uma lei de tributário. E ele procurava, procurava. Não achava, não achava, não achava. E ele usava igual o meu, da RT. Defensor também hoje em dia na Bahia. E ele disse, saiu da prova revoltado. Ele disse, Gesso, perdi a prova porque não tinha a lei. E todo mundo tava com aquele vado e meia com o da Ridel. Aí ele abriu. Tava lá, tava lá, tava lá. O da Ridel realmente tem tudo. Agora ele era maior. A letra era menor. Mas, realmente, assim... Você tava com o melhor vado e meco da época. Era o da Ridel mesmo.